Ela escolheu a Jade, a Jade MW, vamos tá? Ela ganhou o primeiro lugar aqui, da roupa mais sexy, tá bom? Então, bora lá, vou pagar o prêmio pra ela, bora! A respiração, não sei de onde vem, mas é o que me morre, quem sabe onde eu canto em horário nobre? Isso é nossa história, né, meu velho? Isso é nossa história! Vamos pagodear! Ainda procuro um jeito de ter o seu nome nas minhas lembranças Eu quero tirar do meu peito, essa dor que mata a minha esperança Eu preciso ver o seu olhar brilhar pra mim Não aguento mais essa dor sem fim O meu sonho é ver você voltar, voltar de vez Só pra reparar o que a solidão me fez Ah, fica comigo Eu te preciso Mais uma vez E aí, e aí, e aí, e aí, João? Mas é rapidinho, é rapidinho Eu paguei o prêmio pra Jade, tá bom? Ela recebeu os 300 lindos pelo primeiro lugar Muito obrigado pela participação aí, Jade Valeu aí Então bora lá que o pagode tá gostoso e tá bom demais Amor tão lindo Amor tão lindo Que beleza Mais outra vez O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi dando tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse nome do meu olhar Mais outra vez vou sobrirar Volta de vez pra mim E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto tão sem tonto Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sossego que asa Meu sorriso que é chorar Meu sorriso que é desa Tanta gente Nesse mundo Fui feliz cada segundo E o primeiro a te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o conto fica Amor de outro vez Isso é pra quando eu quero Viu pra você olhar O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi dando tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Mas pelo amor de Deus Tira esse nome do meu olhar Mas essa vez vou sobrirar Volta de vez pra mim Meu amor O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse nome do meu olhar Mas essa vez vou sobrirar Volta de vez pra mim É isso aí Que deu vontade de voar de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu bocadão Pode impedir Que não tenha essa de fazer ambição Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu bocadão Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se apostar Essa paixão que me pegou de prevenir Foi sua voz, sorriso e olhar O jeito de encarar Você é anotizador Você é anotizador com o meu juízo Ela é linda Novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço E o aqui meio palhaço Só olhando Sei lá Mas acho que era você Que meu coração estava esperando É isso aí Eu quero ouvir Pode impedir Que não tenha essa de fazer ambição Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu bocadão Bocadão no coração Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só não tem fogo Que tem sombra Que tá muito, muito louco Apaixonado Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só não tem fogo Que tem sorte Que tá muito, muito louco Quero ouvir, Brasília É isso aí Bonito Pode impedir Que não tenha essa de fazer ambição Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu bocadão Menos é mais É isso aí Eu vou dar esse voar de um avião Deixa eu ter um medo de calcura Porque você chegou e deu bocadão Pode impedir Que não tenha essa de fazer ambição Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu bocadão Porcadão no coração Ah, mulher!